Turma, na web conferência que nós tivemos agora há pouco, ficou no ar uma dúvida acerca da quarta questão da revisão, que é a de reescrita de gêneros. Então, o que a gente está pedindo aqui na quarta questão? A gente tem trechos do que seria uma reunião de implantação de um curso de graduação. Então, essa reunião, ela antecede a formalização dessa implantação. Então, o que aconteceu? Você vai, a partir desses trechos, deduzir o que pode ter sido o ordenamento dessa reunião, as decisões que foram tomadas, os participantes, e aí você vai se colocar na posição de ou presidente ou secretário que participou dessa reunião e vai escrever a ata conforme manda o figurino, conforme o modelo oficial de escrita de ata. Então, você vai se orientar por esses trechos e vai fazer o seu modelo oficial de ata com direito à assinatura e tudo.